Em todos os dias da sua vida? Elisa! Você não pode se casar com outro homem que não seja eu! Damião! Damião, por favor! Pelo amor de Deus, meu filho! Esta é uma cerimônia sagrada! Um sacramento impiolável! Procure respeitar, filho! É o casamento da Elisa e do cara! Você não tem nada que fazer aqui! Retire-se daqui! Eu não vou sair daqui sem a Elisa! E você não se meta, padre! Vem comigo! Você ficou maluco, Damião? Se acha mesmo que eu vou permitir que você leve a minha noiva? Está maluco? Vai ter que me matar! Não me obrigue a fazer isso! Não, Damião! Damião! Damião, filho, pelo amor de Deus! E você não se mete nisso, tio! Damião, por favor! Guarda essa arma, Damião! Não vá fazer nenhuma besteira! Não torna as coisas mais difíceis e vem comigo, Elisa! Quem vai tornar as coisas mais difíceis sou eu! Não, não, Gael! Por favor, não estou te pedindo! Por favor, não faz isso, Gael! Por favor, não estou te pedindo! Se você tem algum amor à sua vida, faz o que eu digo! Eu sinto muito, Gael! Fica quieto! Não, 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 não solta! Não, não solta! Não, não solta! É o PANICOM isso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL